Música Meus amigos e colegas das noites em doaradas Dos violões em serenatas nos vão ter a madrugada Hoje dou a despedida pra você, companheirada Fecho a minha mocidade aqui nesta encruzilhada Vocês vão por um caminho, eu sigo por outra estrada Música Vou deixar a serenata no passado ser voltada No clarão da lua cheia, na poeira das estradas Quando estiver bem velhinho que lembra as horas passadas Nesta vida de sossego que será sempre lembrada Muitas lágrimas de dor vão ser por mim derramadas Música Pra enfrentar a nova vida, levo junto, minha amada A flor que na mocidade no jardim foi apanhada Vamos seguindo juntinho e quando a vida cansada Nos destruiu como a roca pelo vento desponhada Nos destruiu como a roca pelo vento desponhada Junte e nos também seguimos Pra derradeira morada Música 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 Legenda Adriana Zanotto